O NAMA SHIVAYA Já mais acordado? Então, a gente falou isso num outro, mas agora a gente vai ser um pouco mais específico. Número 1, a gente vai associar a, principalmente ao cérebro e a cabeça. Pra quem vai do diote-cheixe, mexa. O nosso capacete e o miolo do capacete. Ok? Número 2, a nossa face, mas também os nossos órgãos sensoriais. O tato não tá tanto incluído aqui, mas todos os órgãos sensoriais que boiam na cabeça. 2, VERSHAVA. Número 3, garganta. Tireoide. Pescoço. Essa parte de cima do ombro, onde a gente põe a ombreira. Toda essa linha, ombro, clavícula. Essa linha superior. Tá por aí. O número 2 também, de alguma forma, pega nuca e trapézio. Que são coisas que estão ali, mas já estão conectadas com a parte de cima. O número 2 é um pouco a parte da frente e a parte de trás. Lembra quando a máscara botava, aquilo dali gerava, tipo, essa região daqui da frente. Toda essa parte aqui é o número 2. É a parte que sustenta a cabeça também. O 3 é mais a garganta, a tireoide, a parte da frente e essa ombreira. O número 4, aí agora principalmente vai ser pulmões, coração, mamas e... Essa musculatura que vai meio que do ombro para dentro. Deve ter um nome específico esse daqui. Ok? E também a área meio que dentro da escápula. De uma forma mais precisa é a circulação venosa, que acontece no pulmão e no coração. Mas a gente pode botar, de uma forma ampla, pulmão e coração. Ok? Circulação de retorno, o corpo inteiro. Carca. Circulação de retorno, o coração e o pulmão de uma forma arterial, oxigenada. Diafragma também está bastante aqui. E no braço, o bíceps, o cotovelo também. O tríceps seria um pouco mais do 4 do que do 5. Mas essa região, que é o nosso braço, como um todo, é meio que uma mistura do 4 e do 5. Eles são interrelacionados. Simra. Aí o número 6. Ah, o número 5 também tem uma parte significativa do estômago. Vamos botar assim. A primeira curvatura do estômago é o número 4. A segunda curvatura do estômago é o número 5. O número 5 ainda pega fígado, baço e pâncreas. Ele pega o nosso abdômen superior. Se a gente não fosse fazer a divisão entre a circulação arterial e venosa, o 4 seria pulmão e coração. De uma forma assim mais geral. Esse daqui pegaria mais fígado, baço e pâncreas. Aí, 6. 6 é antebraço e punho. 6 é entino delgado. Vamos lá, todas as partes do entino delgado. Talvez o do odeno seja uma mistura de 5 e 6. Essa daqui vai para o Lucas. Seria uma nakshatra específica ali, mas... Seria o uttara pauguni. Mas que seja. Aí já vai para um nível 2.0, deixa essa história de lado. Vamos ficar no oraxi mesmo. Então, 6, cânia. Aí, 7 seria a mão. Principalmente na mão, a parte que não é até a ponta dos dedos. Principalmente a unha. Ok? É a mão como um todo. Vamos botar assim. As digitais estão no 7, mas a unha não está. Assim fica bom. A mão, o rim. Não a suprarenal. A mão, o rim. E os órgãos sexuais do ponto de vista externo. A genitália. A bexiga também está aqui. Todo canal de urina, seja no homem ou seja na mulher, está aqui. Infecção urinária, etc. O 8, o 7, tula. O 8, garras, no nosso caso unha. Anos, meio que o reto anos. Anos. O entino grosso como um todo também. O entino grosso, a gente botaria uma parte dele ascendente no 6, uma parte medial dele no 7 e o parte final dele no 8, se a gente fosse fazer uma subdivisão. Mas ele como um todo, 8. E o aparelho reprodutivo hormonal, a próstata, os ovários. O útero é uma mistura de 7 e 8. É titra. Mas isso é para quem está de útero se acuente. Vamos deixar ali o útero tem um pouco dos dois. Oito, vrshika. O útero tem um pouco dos dois. Nove, bunda, coxa. Todos esses grandes músculos que a gente tem, que faz a gente conseguir ter muita força na perna. Dano. Esse dano tem H. Dano. Aí, 10. Joelho. Toda a musculatura acima e abaixo do joelho, na frente. A canela. Você pode dar uma canelada e joelhada na pessoa. 11. Ah, 10. Macarada. 11. Tornozelo. Parte de cima do pé e batata da perna. Se você tem dúvida do que significa isso, vai pular corda. Você vai entender rapidinho. Compa. O pa também tem H. Compa. Décimo primeiro, né? Décimo segundo, a parte de baixo do pé e os dedos do pé. No 8, a gente poderia botar a palma da mão, não como no sentido de que você tem o uso dela, mas onde está a informação. Onde está um mapa, você consegue ler. O 12, a palma do pé. O 4 já teria que ser o olho, a íris. Mas aí já é um outro mapa. Está de bom tamanho por hoje. Então, quando a gente está fazendo a prática de 12 mantras no final do Nadi Shodhana. Idealmente, a gente deveria, se possível, estar com a consciência em cada uma dessas áreas. Pintando elas de mantra. Ok? Está claro? Não estou esperando que vocês saibam disso detalhadamente amanhã, mas ao longo do tempo, dá uma olhada aí nessa lista. Ela é uma lista mais especificada do que a gente fez anteriormente. Que eu não falei muito sobre o braço, eu meio que passei só no tubo de estívio. Será que vocês lembram que a gente já falou isso? Nome do 12, perfeito. Ai, ele sendo esquecido. Minna. Esse Minna. Ele tem um traço em cima do I. Ok? São os Duanduaraches. Duandua não. Duadamsha. Os 12... As 12 caixas kármicas. A gente falou isso quando a gente falou do Kalapurusha. Muito bem. Esse daí foi um biscoito aí para o Ruiz. Eu gosto desse tipo de coisa. Podemos fechar? Sim? Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa divina orientação do Swara Yoga. Ao Senhor Shiva e a Senhora Parvati. Nossas diverências. Nossas diverências. Um... Oum... A gente fala... A gente fala... Oum... 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 Vamos lá.